Salve, salve galera! Rádio Gaminara com mais um vídeo aí pra vocês. Bora lá? Mais uma novidade, mais um modzão top que logo logo sai pra download aí pra vocês. Quem segue o canal aí sabe que alguns dias atrás eu gravei com uma Scania 113 na carroceria, né? Scania 113 que foi liberada lá no canal do Picelli Gamer, beleza? E agora o Picelli mandou pra nós aqui mais uma versão da 113, porém agora além dela ter a versão aí na carroceria ela também tem o chassi aí pra você puxar carreta, tá ok? Então o canal dele lá tá com 1.109 inscritos, o canal dele lá batendo 1.200 inscritos ele vai tá liberando essa Scania aí pra vocês, beleza? Deixa eu ir aqui na concessionária da Scania aqui mostrar aqui pra vocês. Galera que já segue o canal aí já viu aí, né o download dela na carroceria que a gente gravou, inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo aí pra vocês. Então bora lá, ó. A Scania, a primeira versão dela, carroceria, né? A galera já tá até ligada no que tem nela tem as cargas aí de batata calcário, carga de coco também, bem top aqui, mano. Tem alguns opcionais beleza? E agora tá sendo adicionado o chassi 6x4 aí na 113, tá? Com as suas configurações aí, pinturas funcionando belezinha aí, tá? Detalhe é o molde editado aí pelo Pisk tá? Então vou mostrar aqui, ó. Tem aqui os adesivos, né? Adesivo do Picelli adesivo Jesus tem as antenas PX aqui, né como tem lá na versão na carroceria aqui você vai ter a prancha tem três opcionais de prancha aí ó, a prancha do Desvabese a prancha do... da Inglaterra a prancha do Reg Inglaterra ali, né? É Inglaterra ali aqui você tem o lameirão é... a faixa, né? interior dela aqui, ó você tem dois opcionais de volante tá? aqui dentro dá pra você colocar o adesivo também no vidro ali e é isso aí, galera basicamente é isso aí, tá? é... detalhe é... ela vai ser liberada gratuitamente lá no canal do Picelli Gamer assim que o canal dele bater dois mil inscritos o canal dele hoje tá com mil cento e nove inscritos tá, galerinha? então, quem puder dá uma moral lá no canal do Picelli o link do canal vai tá na descrição do vídeo aí e também eu vou tá deixando o download da 113 na carroceria, né? deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui o som dela a gente tá gravando aqui no mapa RC Brasil essa granelera que tá engatada aí nela é a granel guerra da equipe RC Shopping, beleza? lembrando, galera que esse FOV mais aproximado aí já tá no molde, tá? eu gravei com a... com a Scania e com o 1620 aí que foi edit do Picelli é... o pessoal perguntou aí porque que a câmera tava próxima é do molde, tá? o FOV dela é mais próximo mesmo tá ok? então, vamos lá ligar aqui pra vocês verem aí como que tá o som beleza? beleza? e aí e aí Está bonito hein? Você está doido! Vamos lá! Opa! Esperar a boiada de trem passar, amigão! Você está doido! Então galera, se liguem e fiquem ligados aí! O canal do Picelli Gamer, o link vai estar na descrição do vídeo aí! Para vocês poderem se inscrever lá para poder pegar aí a Scania! Então é isso aí! Espero que vocês tenham curtido o vídeo! Mandar um salve para o Picelli e agradecer a confiança mais uma vez! Espero que vocês tenham curtido o vídeo! E galera, vai lá, se inscreva lá no canal do Picelli e logo sai o download hein! Valeu, falou, tamo junto e eu fui! Valeu!